Shrek 2 é vida! Cara, que susto! Não sei se vocês conseguiram ouvir isso, mas... Teve um barulho de moto, só que não pareceu muito bem um barulho de moto. Eu achei que fosse o meu ar-condicionado explodindo. Que pânico, que pânico. Por meio segundo eu achei que fosse o meu ar-condicionado. E aí eu fiquei tipo assim, caraca, eu vou explodir do meu lado. Meu Deus, que medo, que medo. Nossa Senhora. O susto! Caraca, meu coração tá disparando aqui.